Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa caridade, de Cristo as glórias entorremos ao sacrifício da paixão, na hora terça conduzido. Jesus, levando a cruz às costas, arranca as trevas o perdido. Vós nos livrastes do decreto, de uma total condenação. Do mundo mau, livrai o povo, fruto da vossa redenção. A Cristo, ao Pai e ao Santo Espírito, trindade santa, eterno bem. Nosso louvor e ação de graças, hoje nos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência. De conversão e de salvação. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossa palavra, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinarem-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero. Os decretos que editou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo. Muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor Inclinai o vosso ouvido à minha prece Pois não existe falsidade nos meus lábios De vossa face é que me venha um julgamento Pois vossos olhos sabem ver o que é justo Provai meu coração durante a noite Visitai-o, examinai-o pelo fogo Mas em mim não achareis iniquidade Não cometi nenhum pecado por palavra Como é costume acontecer em meio aos homens Seguindo as palavras que dissestes Andei sempre nos caminhos da aliança Os meus passos eu firmei na vossa estrada E por isso os meus pés não vacilaram Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis Inclinai o vosso ouvido e escutai-me Mostrai-me vosso amor maravilhoso Vós que salvais e libertais do inimigo Quem procura proteção junto de vós Protegei-me igual dos olhos à pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos Dos inimigos furiosos que me cercam Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Abundância lhes fechou o coração Em sua boca só palavras orgulhosas Os seus passos me perseguem, já me cercam Voltam seus olhos contra mim E vão derrubar-me Como um leão impaciente pela presa Um leãozinho espreitando de emboscada Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado Com vossa espada abateio e libertai-me Com vosso braço defendei-me desses homens Que já encontram nesta vida recompensa Saciais com vossos bens o ventre deles E seus filhos também hão de saciar-se E ainda as sobras deixarão aos descendentes Mas eu verei justificado a vossa face E ao despertar-me saciará vossa presença Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Chegou o tempo de penitência De conversão E de salvação Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões Afim de não teres ocasião de cair em pecado Afastai-vos de todos os pecados que praticais Criai para vós um coração novo e um espírito novo Porque é a vez de morrer, ó casa de Israel Pois não sinto prazer na morte de ninguém Oráculo do Senhor Deus Convertei-vos e vivereis Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo E enquanto mortificamos o corpo Sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus